Atenção empreendedores de São João de Meriti, lembra da nossa revista de negócios? Para você que não conhece a nossa revista, nós vamos estar lançando uma nova edição agora em maio, dia 6 de maio de 2024. Então para você que não participou das outras edições, é a sua oportunidade de participar agora desta nova edição, a revista do comércio com várias promoções, várias lojas, dicas, receitas e tudo o que você precisa para você poder ter os telefones também de emergência dentro da sua casa. Então dá uma olhada como ficou as duas últimas revistas que nós fizemos e as outras nós não temos mais nenhuma aqui em estoque, mas as que sobraram, eu vou mostrar para você agora. Fica ligado aí, olha só. Bom pessoal, está aqui os dois exemplares que eu ainda tenho. Essa aqui foi a primeira que foi lançada do nosso comércio daqui, inclusive a nossa empresa na época ainda era chamada de Uperge, que era a União de Profissionais e Empreendedores do Rio de Janeiro. Aí aqui tem várias dicas, orientações, receitas, está vendo? E agora temos essa nova aqui com o nosso nome da empresa novo, que é o Up Imprimido do Istmo Brasil, da Up Empresas. Aqui também com dicas, orientações, receitas, dicas de beleza. Então, para você que não participou da primeira edição, nem da segunda, nem das outras que nós fizemos, agora é a sua oportunidade. Não fique de fora dessa. É só entrar no site da upempresas.com.br e fazer a sua inscrição lá, e separar o seu espaço na nossa revista, que vai rodar em São João de Meriti. Tá bom? Te aguardo. Um abraço. E aí, o que você achou? Então, quer participar dessa revista? É só entrar no site upempresas.com.br e fazer a sua inscrição lá. Tá bom? Ainda dá tempo. Nós vamos distribuir no dia 6 de maio de 2024, tá bom? E nós estamos fazendo as inscrições até o dia 26 de abril. Então, corre. Garanta já a sua vaga, porque pode terminar bem antes disso, tá bom? Então, espaços super acessíveis para ajudar mesmo o empreendedor a ter visibilidade. E não só na revista, mas nós vamos estar também lançando nas nossas redes sociais. São três perfis de Facebook lotados. São várias contas de Instagram também, cheios também, lotados de pessoas. Então, aí, a dica é para você, hein? Não perde essa oportunidade. Te aguardo. Um abraço.